Salve, salve galerinha, beleza? Que é o Nii, estamos aqui de volta com o nosso Jurassic World E a gente vai fazer aquela famosa continuidade pra lançar aqui agora Os nossos Velociraptors, rapaceiros Hoje agora é a Mega, o reino do sol dos velocistas Esses aqui são rápidos agora, hoje Vamos lá, vamos pegar o nosso cercadinho, é claro, rapaziada, aquele cercado padrão, né? Vamos fazer... deixa eu ver aqui Vai dar certo Vamos fazer um cercadinho aqui, rapidinho E que vocês estão achando da série, rapaziada, desse modo livre, né? Por enquanto, né? Eu vou logo logo ter que voltar já pro nosso... modo desafio, né? Pra gente fazer a nossa continuidade, porque já tá com 92% já Fique quase finalizado já o 100% do jogo, né? E fora os trofeãozinhos que eu já tô fazendo, já que eu provavelmente vou ter que ir lá no modo desafio de novo E você dar alguns animais manualmente, né? Que é os voadores e... E também, se não me engano, os... Como que é o nome? O... é doenças manual Que seria... Doença manual e sedativo Se não me engano, eu acho que é isso que o trofeãozinho tá pedindo pra gente fazer E a gente vai fazer, né? Claro Isso Vem aqui, certinho Continua na linha, continua na linha do jogo que o... do jogo que tá pedindo, né? Isso, aqui Aí Aí, aí, garotinho Vamos ver como ficou Cadê, cadê? Ah, ficou bom, hein? Ficou bom, ficou bom, bom Ótimo Tá bom, tá bom Assim, netão, assim Bonitão, mas tá ótimo Tá ótimo Cara, eu tô pensando em deixar eles soltos aqui, mano Vou separar, não Os nossos Velociraptors Eu vou deixar eles soltinhos aí, eu acho Seria uma mega ideia, hein? O que vocês acham, hein? Nossos Velociraptors Acho que eu vou deixar tudo solto mesmo Só vou fazer um... Aqui o seguinte, é o quê? Ali, aí há três deles, né? É... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, três dos nossos Velociraptors Só os carnívoros maiores Depois os... E o... Depois os pequenininhos, né? Vamos começar com o Wolf Raptor Né? Ele tem... Como que ele tem uma decidência? Né? Então, vamos lá, né? Cara, o Wolf precisa nem... Ah, não Ah, essa cor é específica, né? Vamos deixar com essa cor mesmo aí E já era Venha aqui Vamos deixar seis Normalzinho Forte aérea Nós transporta ele aqui Joga ele lá pra assim Isso, fica lá É, agora nosso próximo carnívoro Vamos ver aqui Ele aqui Quem é? Outro adulto é animal pequeno Dilopossauro Você mesmo, carinha? Vai, sim Vai, sim Você tem A de 2022 Pode ir Vai lá Seja feliz, meu parceiro Quantos? Três, ótimo Isso, joga lá em cima também Outro carnívoro Vamos ver aqui Ele, cadê? O Proceratossauro, rapaziada Vamos ver o Proceratossauro aqui Isso, tira esse daqui Esse também Manda lá em cima Três, geralmente são três, né? Três, dois O Velociraptor é dois Geralmente A gente já tá chegando perto dele já O Demonico Opa, Demonico Eu tenho que mexer nele Calma aí Vamos lá Mexer no Demonico Pra eles padr... É, aleatoriamente, né? Padrão não Tem que ser aleatoriamente O nome dele Então, a gente joga lá em cima também O outro É o Dimetrodonte, rapaziada Assim, não é da família dos Velociraptors Mas pra ele Vou fazer um cercado específico Seria mais interessante Ele é específico Acho que ele aqui não tem nada Pra ser mudado, né? Eu acho Então Três também Não tá nada negativo, né? Então Manda lá em cima também E agora você só tem que esperar, né? Como a gente tem que trazer os outros Os outros Os animalzinhos Então eu tava pensando De fazer um cercado aqui Bem específico, né? Os outros são pequenos Transportando o espécime E fazendo um cercado pequeno aqui pra ele Então Vai ser aqui, né? São todos os animais pequenos Tá ali aqui Vem aqui Quando ainda tá incubando Mas vem aqui Faz aproveito Faz um novo cercado, né? Tá aqui Isso Fazer perto do Da visibilidade Desse daqui Pra ficar melhor, né? Isso Aqui assim Eu acertei Não acertei, não O Dilophosaurus Tem um rufo distinto No pescoço Que pode se expandir Quando ele sente o perigo Ele também é conhecido Por cuspir nos olhos De sua presa Pra cegá-la Antes de matá-la É Esse é o Dilophosaurus, né? É o que eu Costumo que ele faz mesmo Errado ele não tá, né? Tem que esperar, né? É o nosso envio de lá Então a gente vai aprimorar Aqui a nossa Você introduziu com sucesso O novo dinossauro O Procerelo O Cerelos Tossauro Procetorossauro Proceratossauro Você introduziu com sucesso O novo dinossauro O Proceratossauro Este animal É imediatamente Identificável Pela crista colorida Em seu focinho Embora menor em estatura Em relação aos outros Predadores Este dinossauro Não está a passeio E da hora que ele ficou errando O nome dele, né? A pronúncia Este dinossauro é importante Por uma série de razões Quero dizer São todos importantes Mas esse O Deinônico Foi o centro do debate Entre paleontólogos Por muitos anos Em específico Os dinossauros eram animais De sangue frio Ou de sangue quente Com eles vivos E no parque Temos nossa resposta Também aqui Ah, aqui Ah, é o pequenino de novo Temos aqui Um herrerasauro Trata-se de um carnívoro E uma Opa 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 Cadê aqui A parte do Dilopossauro Colocar essas árvores aqui Que não são muito Muito grandona Tá ligado Vamos colocar isso aqui Já tem umas árvores Comuns ali Vamos colocar essas Menorzinhas aqui Que não Não é muita coisa não Toda parte tem água Curtiu esse daqui É louco Muito bom Claro que tem uns aí Que vai precisar Alimentadores assim Onde eu vou ter Colocar já Isso Pronto Ah, agora Quero ver agora Entrega concluída Cadê É um aqui Só que ele bugou Pronto Rapaziada Voltamos aqui agora Já dei aquela Forma recarregada No jogo Tem sempre Tem que acontecer Quando acontece isso Quando você vê um voador Travado Voando ali Paradinha ali Sem sair do lugar Quer dizer que Foi aquela bugada É por isso que ele fica Morrendo de De fome Então Já soltou todo Só faltou O OV Raptor O OV Raptor Foi bastante Dessa própria espécie Agora Agora a gente vai colocar Deixa eu ver O OV Raptor Seria Mas só que já foi Então Ultra Raptor Verdade Vamos colocar Ultra Raptor Aqui Ele tem algum sistema De cores Diferente Por enquanto Não É só Só isso aqui Mesmo Modo aéreo Vamos mandar Dois também Manda dois Para lá Isso Aí nós vem Aqui Cadê você O OV Raptor Deixa ele por último Porque ele é Já sabe Ele é O dos padrões Dos padrões Do nosso Então sempre Tem que deixar ele Por último Isso E é claro Que o OV Raptor Tem que ser Da manada maior Ele é o dono Isso Aqui Joga esse Agora o Molofossauro Ignorante A pior Que agora não dá Nem para mexer Opa Eu vi uma pele Aqui O Molofossauro De 2015 Aqui Tem que ver Essas peles Então vamos Vamos ver aqui Isso Joga para lá também Outro animal Seria O Piro Raptor O Piro Raptor Está com uma pele Também de 2022 Vamos deixar Essa Que é a do Filme E Também A parte Transportação Aérea Recebida a ordem De retirada De espécie Acho que agora Foi Por enquanto Ainda foi Todos Por enquanto Só Ainda tem mais Ainda Cara E nosso Sistema De animais Está gigantesca Rapaziada Gigantesca Temos quantos animais Já Deixa eu ver Aqui Nós temos 109 animais Rapaziada 109 A missão Aqui Seria 152 Especimen É 152 Especimen Vamos ver aqui Não 152 Não 151 Rapaziada É Agora já está registrado Já né Agora registrou Né 122 122 Especimen Então No total Ah Pensei que era 150 e pouco Aí Aí você trolou Né Jogo Tá 151 Barra 151 Dinossauros Está falando Dinossauros Não é com Bagulho de Modificação De genoma Não 29 Aí vocês Tem que separar O sistema Né Gente Fala Aí Fala Aí Se não É Verdade Tipo Assim Colocar Aqui Tipo Assim É Paleotologia Tá ligado Coloca Lá Também Junto Sei Lá Tem Tem Sítio De Excavação Eles Podiam Colocar Isso Né Modificação De Genética Isso Que pode Fazer Parte Da Civilidade Dos Animais Podem Pode Mas Só Que Ele É Só Um DNA Só Né Não Tem Assim Específico Que é Dinossauro Aí Eu Acho Que Os Caros Já Tem Errou Nesse Esquisito Né Esquisito Mas Fazer O Que Né Mas Tá Bom Universo Jurássico 75 Ó As Imagens Legal Essas Imagens Que São Boas Opa Ó Isso Aqui Já Dá Pra Ver Quantos Filmos Que Ele Já Participou Ele Participou Em Todos Rapaziada Todos Da hora Esse Aqui Também Esse Animal Também Participou Dos Três Né Ó Nossa Que Da hora Mano Dá Pra Ver Tudo Mano Os Emblemas Tudo Ó Ele Aí Ele Também Foi Em Todos Também Ó Desde Jurassic Park Até O World Da hora Da hora Vamos continuar aqui com a nossa pegada Vai Senão ele não vai terminar nunca Né Isso aqui Isso Vai Enviando Nossa Ó A equipe De Velociraptor Estão Crescendo Rapaziada Transportando O Espécime No Momento Você Tá Com Fome Né Porque Você Aqui É Folha Baixa Né Se Não Me Engano Também Tem Folha Abaixa Nisso Confirmando A entrega Do Espécime Vamos colocar a folha abaixo Tendo em alguns pontos Aqui Como que ele vai ficar se espalhando Ah Esse aqui nos leva direto A pré-história de Utah Encontrar um desses raptores Numa viagem com a família Não seria nada legal Não acha Levando em conta o comportamento De seus ancestrais O Utahraptor Faria um banquete Com qualquer coisa Que agarrasse Pegando Utahraptor É isso aí Ah se o ovo O raptor ainda não terminou 6 barra 6 Esse é o último Que tá aqui então Né Pra sair daí Utahraptor O espécime Foi transportado O espécime Foi transportado Quanto por minuto A gente tá recebendo? 1 milhão E 300 mil Por minuto Mas é muita grana Cara Muita grana É o transporte Ainda tá Milhão ainda E continua Milhão Não para não Aqui vai ficar Só os pequenos Aqui Provavelmente Vai ter que aumentar Mais aqui Porque aqui Vou fazer o dos É Como que é? Dos De Milton Lá Aqueles Aqueles Pique crocodilo Tá ligado? Seria interessante Se tivesse os crocodilos Aqui Duvido nada Que no próximo filme Pode Quem sabe Ter uns crocodilão É uma ideia É uma ideia deles Podia ser Podia ser Podia né Mentira Esse já faz parte De outra história Já Vamos lá Vamos lá Cadê aqui Mas nada mais Que né Adaptarem né Um novo vilão Sei lá Mas pelo 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 Quisito Da história Que tu não tá falando É É uma outra ilha Com quase os mesmos Dinossauros Se não me engano É Eu acho que vai ser Só nessa pegada mesmo É uma outra ilha Então vai ser Uma História A parte Então Uma história Esquecida De outra ilha Digamos assim Ou uma ilha É Como que é É Como posso falar agora É Uma Específica Não Específica não É Escondida Eu acho É Em segredo Sei lá Uma ilha Totalmente segredo Porque eu não sabia A existência dessa ilha Sei lá Pode ser Porque tava tendo Tava rolando Muito Venda de DNA De Dinossauro Né Antes daquele Aquele Do primeiro filme O gordinho O nerd Ter Ter perdido Aquelas famosas Os DNA Né De Certas Espécies Pode ser Tá Fazendo Alguma ilha Escondida Pode né Tudo indica Também Aqui Certo Dois Dois Já Assim Com fome Ah tá Aqui Os alimentadores Aqui Não tá Batendo legal Mano Sei lá Por que Eu vou colocar Isso aqui Mais fácil Pra eles Eles comem Aí também Já mata Fome Sabia Isso aqui Também já mata Fome Ó Tá vendo Ó lá Já ajuda Se a parte De caçada Não tá funcionando Por que Né Ó lá Não usada Ele fala Nada a ver Né Tá bom Só é o outro Que tá com fome Ah Folha baixa Pronto Garantinho Agora Dá pra olhar Agora Agora Dá pra Se alimentar Bem Agora Cadê Aqui Aí Já foi Isso Aí Agora sim Garotinho Agora Um Anthrox Raptor Vamos lá O nosso Fantasma Ele Claro Que eu vou Pegar Só os Né Igual É esses Aí Aqui Pareceu Num filme E na série E vai ser Os E vai ser Os Cinco Pequeno A gente Não sabe Qual Que vai Sair Aqui Né Então Tem que Ser O cinco Então Isso Deixa eu ver Antes de soltar O Velociraptor Se tá faltando Mais alguém Acho que não Né O Troodonte Também Pequenininho Não tão Pequeno Mas dá Pra lançar Junto Mas qual é Coisa Eu vejo Depois Isso Eu acho Que foi Né Acho Que os Pequenos Seria Só Esses Aqui Cara Esses Que são Os Pequenos Esses Aqui Esse Que Também Também Né O Moros Então Agora Acho Que por último Agora Ficou Velociraptor O de Motrodonte Vou fazer Num outro Cercado Bem diferente Que eu tô Passando Aqui na minha Cabeça Que é uma Idéia Legal Que eu vou Trazer Pra vocês Pra vocês Verem Acho Provavelmente Acho Que no último Vídeo Já Finaliza Esse Aqui Deve ser O penúltimo Já Cara Aqui Eu sei Que tem Muita Pele Então A gente Vai ter Que lançar Todas São Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Pele Rapaziada Vamos ver Se consegue Vim As nove Será Que você Acha Que vai Vim As nove Vamos Lá Tem Que ser nove Nove Né Será Que vai Vim As nove Não Sei Mas tem Que vir Aí E joga Pra cá Pronto Acho Que agora Foi o último Rapaziada Comida Água O que Que tá Acontecendo Com você Irmão Tem comida Tem água Tem essas Coisas Todas Irmãozinho Depois Você dá Uma ajeitada Viu Porque tá Tudo Certo Conforto Saúde De Tá caindo Será que Vou ter Que salvar E carregar De novo Acho que Não Né Se dá Aquela Falecimento Aí Nós já Sabe Já Porque Ainda Não Voltou Normal E Tipo Assim Não Tá Voltando Mesmo Tem Comida Tem Tudo Mas Não Tá Voltando Por Que Vai Pra ele Já Tá Se alimentando Já Tá 14% Deixa O nosso Carro Pra ver Se ele Consegue Vem Aqui Não Foi Malcarinha Cadê Ah 1% Ah Eu sabia Deve ter dado algum bug Sei lá Tem comida Tem tudo Morreu de fome Morreu de fome Nada a ver Tá bom Vamos ver Vou ter que recarregar O jogo Então Daqui a pouco Já tá enviando Já nossos Velociraptor Tá né Já foram dois Já Então É isso Galerinha Já foi Todos aqui Nossos Velociraptor Idios Já Está no esquema Todos eles Tá todo mundo Aqui E qual foi o primeiro Velociraptor Que saiu Vamos descobrir Vamos ver qual foi o primeiro Ó Velociraptor Normal E aí Que Qual desses aqui foi Hein rapaziada Qual desses É Hã Hã Qual que vocês podem chutar aqui Qual foi a skin Tá bonita Aqui a skin Ó Alguém 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 Tem uma ideia Tá pronto Pra vocês descobrirem Ó Foi logo a eco Rapaziada Ô Logo a eco Aí ó É Ela foi a primeira Ó Não foi nem a blue Logo a eco Então é isso galerinha Não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal E pra quem Acertou aí nos comentários Foi a eco Fechou Um forte abraço Todos e Fui E aí É